Fala Vaqueirão, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus Pra quem não me conhece, eu sou Robição Sejam todos bem-vindos aí na família do Dito Vaqueiro Iniciando mais um videozão pro canal aqui, Vaqueirão Tá botando o cabreço na tropa hoje aqui, Vaqueirão? Tá pegando todo mundo hoje aqui Ó o pordinho de Robinho Como tá ficando bonito aqui, Vaqueirão Caiu aquele pelo dele todinho Ele tava com aquela lã amarela Caiu o pelo amarelado, ó, tá lazão agora Tá lazão, tá aqui Luaninha Seja correu a balanga é coiceira Tem que ter cuidado com ela Fala minha rapaziada, Badaró na área Tudo bom com vocês? Pra vocês que não me conhecem, rapaziada Também faço aqui conteúdo pra o YouTube E juntamente com o nosso parceiro Robição aí do canal O Dia a Dia do Vaqueiro A gente vai tá fazendo essa parceria de um divulgar o outro E galera, eu tô querendo fazer aquele convite Pra você vir aqui pro time do Badarovlogs Onde a gente traz conteúdo Tanto da rotina aqui do rancho Do Central Rancho Como a rotina de vaquejada, né? Tem dois animais aqui Aprontando pra gente correr vaquejada No nosso canal aqui Você vai ver muito conteúdo aí Com a lida dos animais Vídeo de doma Vídeo de vaquejada Bolão E rotina aqui, né? Do dia a dia E tamo fazendo uma divulgação massa aí, viu? Vamos se juntar E fazer a força Tamo junto! Luaninha da Aquacrina É toda trançada aqui, ó Deixa nos comentários aí pra mim Olha pra você ver, moço Trançado, bem trançadinho aqui Ainda deixaram espinha aqui dentro, ó Deixa nos comentários aí pra mim saber, vaqueira Se tiver alguém que saber aí, ó Deixa nos comentários O que que trança a crina assim do animal, ó Pra você ver como que tá toda trançada aqui, ó Vai saber o que que trança assim, ó Ih E trança mesmo Em linha aqui o negócio Fica bem amarradinho Olha, Davi, pra você ver Uhum Brincadeira? Deixa nos comentários aí, vaqueira, moço Vocês sabem Tirando Tchau, tchau Tchau, tchau Agora não Não, eu vou cair Não, eu vou cair Não, eu vou cair Não, eu vou cair Marra aqui Tá seca mesmo, viu Davi Que bom que deu uma caída no pelo Caiu pelo um pouquinho Tá com pelo mais fino agora Tá com pelo mais Lazão, tá um lazão mais escuro agora Tá bem mais amarelado Tá bonitinho, mas deu uma sentida Hoje eu não amarrar ele não Onde eu faço um vídeo Botando o cabreço nele Esse vídeo hoje a gente vai tá A gente pegou As egos aqui, né Pra ver como que tá E não sei se vocês recordam aí Que teve um vídeo que a gente Soltou elas, né Pra manga lá Ainda gravei Eu soltei esse vídeo aí Daquele dia que a gente soltou A gente não tinha mais Pegou ela, né E nem tinha olhado Pra ver como que tava O potrinho aí mesmo Acho que tem o que? Eu acho que já tem mais de 20 dias Que a gente pegou O potrinho aqui, ó Aí Fui lá na manga Mais da Vila Pegamos eles Não gravei, né Porque já tem bastante conteúdo Da gente indo na manga Buscar elas Essa aqui tá Luaninha aqui, ó Éguinha Luana aí, ó Peço a vocês aí Que se alguém souber Deixa nos comentários aí O que que faz essa tança aqui, ó Muita gente fala que é coruja, né Coruja que trança dessa forma Mas acredito que não seja coruja não, viu Vai saber, né Deixa nos comentários aí Essa éguinha tem a crina bonita, hein Vakirama Show de bola demais, viu Agora eu vou ter que Destrançar essa crina Dela todinha aqui, ó Destrançar todinha Que não pode deixar trançada assim, ó Ó, o Pinho tá dando talento na crina da régua dele, aí, ó Precisa molhar, é? Precisa Nossa Tá passando é o... Tá dando talento aí, ó Diz que tá passando é a capela e roça aqui, ó Por isso que tá liso assim, ó Tá mais vendo aí Olha o homem aí, ó Show Moça, rapaziada, deram um grau aqui, vaqueirama do céu Olha só Olha o talento que a galera dera aqui Aí limpou, hein, Davi Galera jogou duro aqui, viu, Davi Olha aqui, ó, maquirama Quem limpou aqui, quem limpou Robinho e Gabriel, ó Moço Quem trabalhou não foi ninguém, não, viu Quem trabalhou foi esse, viu, Davi Quem trabalhou bom, viu Quem trabalhou bom, viu Cê tá doido Marlato Pegar pra cá, né Vamos lá pegar os pobres pra dar uma raçãozinha a eles Tem que levar os cabreços, né, Davi Já tá lá Tá lá já? Então bora ali, vaqueirama Bora buscar Pegar os pobres ali pra dar uma raçãozinha Fecha Passar 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 Esse dia ele tá com a crina toda traçada Quem traçou? Gabriel Quem abriu? Já gosta de traçar aqui no cavalo mesmo? Cê tá doido O Marlon parece que tá com o seu Isso aqui Fala mais David Fala mais Caralho Flum 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 Se você não quiser você pode saltar Tarsel. Tarsel foi um toque, quando foi das danas pretas começou a saltar no galope, eu com o Rabiol, eu cheguei de lado assim, eu vi os colegas e eu vi as danas. Doido para a corrida Fiquei esperando aqui no pé da cancela Isso aqui é um mangueirinho Um mangueirinho pequeno Tem uma gramazinha aí Não está dando para dar uma barrigada ainda Se eu segurar aí Isso é um mangueirinho 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 Vou encerrando esse vídeo por aqui Vou finalizando esse vídeo por aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Já mostrei as éguas lá pra vocês E fui lá pegar os potos Então vou finalizando esse vídeo por aqui Mas vou estar gravando aqui Eu dando ração a eles aqui Aí em outro vídeo Eu posto aí pra vocês Eles comendo ração Porque já tem bastante vídeo Já deles comendo ração No canal Então é isso aí Vou ficando por aqui Se inscrevendo no canal Dando essa moral pra nós Que ajuda demais Fica todos com Deus Valeu, falou e fui Até o próximo vídeo